E aí, pessoal do Facebook, tudo bem com vocês? Vamos resolver essa expressãozinha numérica. Eu agradeço a Deus pelo sucesso do nosso canal, nossos vídeos e também a cada um de vocês. Primeiramente, gente, nós vamos ter que repetir esses cinco aqui. Nós somos obrigados, numa expressão numérica, a resolver primeiro a parte do parênteses. Então, nós vamos repetir esses dois, lembrando que aqui não aparece, mas tem de forma oculta o sinal de vezes. Como que de dois você vai tirar três? É como se aqui na frente fosse mais dois. Tem uma regrinha dos sinais, não é a regrinha da multiplicação, é a regrinha dos sinais. Você conserva o sinal do maior valor, considerando que temos o valor três e aqui o valor dois. Então, você considera o sinal do maior valor e aí você subtrai. Três menos dois dá um. Então, você faz a diferença desses valores. Nós vamos colocar entre parênteses. Esse parênteses aqui é diferente desse outro. A funcionabilidade desse parênteses aqui é para você resolver. A desse outro aqui é apenas para você não misturar o sinal com o número. Agora, temos uma multiplicação e uma subtração. Galera, o teor de prioridade em relação à multiplicação, ela está em uma ordem em primazia em relação à subtração. Eu tenho que fazer antes a multiplicação. Então, eu vou repetir o cinco e nós vamos fazer aqui menos com menos. Agora sim, nós fazemos o famoso jogo de sinais. Menos com menos vai dar mais. E aqui dois vezes um vai dar um total de dois. E quanto que dá cinco mais dois? Dá sete. Bacana, né? Galera, a gente tem uma novidade aí para vocês. Não sai do vídeo agora. Criamos uma página no Facebook e queremos chegar a 10 mil seguidores. Como nós estamos ajudando aí muita gente a passar nos concursos públicos, nós pedimos para vocês que nos ajudem a chegar a esse nosso sonho. Entra lá no Facebook, digita lá Matemática Boa e passa a ser o nosso seguidor. Tem um lugar lá que você se torna nosso seguidor. E também temos um grupo de Matemática no Facebook. Procura o grupo lá nos grupos, Matemática Boa, e passa a peça para inserir nesse grupo. Nós vamos ter todo o prazer. Nós colocamos questões diferentes lá no Facebook. É uma oportunidade, né? Por que eu creio que é bom para você fazer parte? Porque lá você vai ter questões diferentes. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor é diferente daquele que não espera, que espera em si mesmo, ou nas pessoas, ou na força do seu braço. Quem espera no Senhor, o Senhor renova a força dele. Deus sabe quem espera nele. Aí ele renova as forças. Essa pessoa conquista. Essa pessoa corre e não se cansa. Ela caminha e não se fadiga. Ela não fica altamente depressiva, nem estressada desesperadamente. Ela anda na força do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.